Hoje eu convido você a rezar comigo, entregando o seu dia, o nosso dia a Deus, para que Ele, com os seus anjos e santos, nos protejam. Vamos pedir os anjos do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, ao nosso redor, para nos livrar das armadilhas, das ciladas, dos perigos que nos rodeiam. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, meu Senhor e meu Deus, mandai os vossos anjos para nos ajudar, para nos auxiliar em todos os momentos de perigo, principalmente. Protegei-nos, Senhor, que os vossos anjos nos defendam das insídias de Satanás. Mandai os vossos anjos também no nosso país, na vossa igreja. Que os vossos anjos ajudem os teus sacerdotes, Senhor, para que saibam conduzir dignamente o vosso rebanho. Que os vossos anjos nos auxiliem, nos defendam também de nós próprios, da nossa covardia, da nossa fraqueza na fé, do nosso egoísmo e ambição, da inveja, da falta de confiança, da nossa avidez na busca pela abundância dos materiais, dos prazeres, da estima, do narcisismo, da vaidade. Desatai em nós as algemas do pecado, Jesus, e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos colocamos e que nos impedem de ver as necessidades do nosso próximo e a miséria do nosso coração, do ambiente em que estamos, porque fechamos os nossos olhos. Travai no nosso coração o aguilhão da santa ansiedade por Deus, da sede de Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor derramado por nossas culpas. Contemplai em nós as lágrimas da vossa rainha Virgem Maria, choradas por vossa causa, Jesus. Contemplai em nós a pobre, desbotada e arruinada imagem de Deus, comparando-a com a imagem íntegra que Deus, no princípio, por amor, imprimiu em nossa alma, em cada um de nós. Auxiliai-nos na luta contra o poder das trevas, que disfarçadamente nos envolve, nos aflige, nos perturba, nos escraviça. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca, permitindo assim que um dia nos reunamos todos jubilosamente na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.